O que acontece quando esporte e educação andam juntos? Hoje nós vamos conhecer o Centro de Ensino Fundamental 14 de Ceilândia, um lugar onde os alunos são vencedores. Está começando o Minha Escola. Música Bom, aqui é o Centro de Ensino Fundamental 14 de Ceilândia. Aqui é muito bom porque tem várias coisas. Tem esporte, a biblioteca é muito bom. Chegou novos livros agora. Tem várias coisas aqui para se fazer de bom. As salas de aula são ótimas também. Os professores são muito legais. A gente aprende a cada dia mais. A nossa escola do Ceilândia 14, ela é uma escola simples, mas tem uma grande quantidade de alunos. Nós participamos de atividades só durante o dia. A gente não tem aula à noite, porque é uma escola que se posiciona em uma área de risco. E a gente trabalha com o Ensino Fundamental anos finais, né? E temos uma turma de EJA Interventivo, que são alunos especiais, que são atendidos especificamente por uma professora que foi traçada todo um perfil. A gente atende também 500 alunos da Educação Integral, com oficinas de esporte, com oficinas de lazer, com oficinas de reforço, de leitura, de informática. Todos os nossos alunos, eles fazem uma opção por uma atividade. Seja a música, a informática, as atividades esportivas como vôlei, tênis de mesa, futebol. Cada uma delas está atrelada a um momento da leitura. O aluno se inscreve para uma atividade, em contrapartida, ele tem que escolher um horário e um dia que ele vai vir especificamente para a leitura. Porque no nosso entender, tudo passa pela leitura. A alma da Educação é a leitura. Participar da Educação Integral é muito legal, porque aqui tem várias atividades para a gente fazer, e é melhor do que ficar na rua, brincando e acaba indo para o mau caminho. Então, na escola, a gente tem a opção de participar da Educação Integral, passar o dia inteiro aqui, e fazer as oficinas. O que o CF14 descobriu é que basta dar a oportunidade e as condições que os talentos surgem. É o caso do Rubens e do Leonardo, que são campeões de tênis de mesa. Não é isso, Rubens? Quantas medalhas você tem? Na minha, que eu conheci, eu tenho 11 medalhas. O que é que você tem? Eu já tenho um pouco menos, são 9. Por que vocês escolheram o tênis de mesa? Começou com uma brincadeira, a gente já começou a levar sério, então é hoje. Obrigado. Nós começamos a querer aprender mais, buscamos mais lugares para treinar, e foi. Vocês entraram só para conhecer o fã do estado, descobriram que vocês tinham um jeito para... Você, Henrique, você treina os meninos aqui, você é monitor, né? Como é o seu trabalho aqui? Desde o início do ano, veio muita gente no início, aí ficou mais fácil ensinar ele do início até o avançado, onde a gente está. Você acha que aqui na escola tem muita gente em condições de ganhar medalha? Claro. Descansar um pouco mais, vamos chegar lá. É a primeira escola em que eu fui colocada, né? Desde então tem 3 anos e pouco, e eu gosto de trabalhar aqui. Moro longe daqui, e eu não trabalho aqui. Gosto muito. Então, ele fala, tinha comida gostosa, comida cheirosa, então eles amam, eles gostam de ter a família da gente. Porque a gente trabalha em equipe, né? Eu não trabalho sozinho. Até por ter uma clientela diferenciada, a gente trabalha especificamente com projetos. E aí, dentro desses projetos, cada disciplina aplica um projeto na sala de aula para tentar acolher o aluno e estimular ele no estudo, na pesquisa. A gente trabalha dentro de sala resumos dos textos relacionados a cada reino, e eles têm que fechar esses resumos dentro do portfólio. O portfólio é a técnica de avaliação deles. Então, além do portfólio, tem outras avaliações, mas essa aqui é a mais, é utilizada, tem o maior peso dentro da sala de aula. Bom, esse é um trabalho sobre reino dos fungos, que a gente utilizou lã, né? tinta guache para pintar o trabalho e papel panamá para dar sustentamento para o trabalho e lã. A gente usou várias cores de lã também. Assim, é um trabalho bem legal, porque, assim, dá bastante trabalho, mas depois é bastante satisfatório. Bem, eu sou professora de inglês, né? E aí, eu tentei procurar algo que motivasse os meninos a estudar inglês, porque eles estavam bastante desmotivados quando eu entrei aqui na escola, no início do ano. E então, eu decidi produzir, junto com os meus alunos, um dicionário ilustrado, que é o Glossel. E aí, assim, o que eles fazem no dia a dia, a gente pesquisa e coloca no Glossel em inglês. Então, o projeto consiste no seguinte, eles produzem ou no caderno de desenho, ou no caderno meia pauta, o vocabulário que a gente vê em sala de aula. Não só o vocabulário do livro, mas também o vocabulário que a gente enriquece. Sou Isabela, sou uma voluntária do CF14. Eu ajudo as pessoas da sala 15, elas têm limitações, são pessoas especiais. Josefa, você disse que uma aproximação melhor com os pais teve um resultado fundamental aqui na escola. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que uma das maiores contribuições do trabalho pedagógico que a gente realiza aqui na escola é exatamente buscar essa parceria com os pais. Então, hoje, a realidade de participação dos pais, não apenas nas reuniões, mas nas atividades do dia a dia, quando a gente precisa de pedir socorro, é uma realidade que tem uma capacidade boa de pessoas. Eu achei muito interessante quando eles convocaram todos os pais para a reunião por sala individual, porque aí a gente pôde participar do que estava acontecendo realmente na sala de aula e eu gostei dessa ideia. hoje eu acredito que a arma mais poderosa para tirar o nosso jovem da rua são as atividades socioeducativas promovidas dentro das escolas. o poder imenso de resgate de valores e de conhecimento através da leitura e dessa atividade socioeducativa. A nossa escola, eu gosto muito da educação física, eu gosto muito do trabalho que tem nessa escola. Os professores são muito legais, os horários, eu gosto muito dessa escola, essa escola é muito boa. Porque aqui é um lugar bom. E sim, todo mundo pode gostar, qualquer pessoa, que é muito legal. Eu gosto muito. O CF14 é um exemplo de como a educação promove cidadãos melhores. E como é a sua escola? Mande um e-mail para canal.sdf arroba gmail.com Será um prazer estar com você no Minha Escola. Entra no clima Brasília Entra no clima Brasil Entra no clima que é ninguém Entra no clima Brasília Entra no clima PNorte Entra no clima que é ninguém Pode crer, primor Vem conferir Rapaziada Tá bem alegre Querendo se divertir E aí